Os principais craques do mundo cansaram do atual formato no futebol. Champions League, Campeonatos Nacionais, Copas, Copa do Mundo, esquece isso, tá muito chato. Foi aí que os principais craques de cada continente se juntaram. E olha só, Messi como dono da América do Sul. Quem comanda a América Central é o Navas. Um pouquinho mais acima dele, o rei da América do Norte é simplesmente Davis. Na África, o cara que manda é Salah. Já na Europa não poderia ser outro, Cristiano Ronaldo. Na Ásia, quem dá as ordens é Son. E um pouco abaixo dele, o manda-chuva da Oceania é o Senhor Goodwin. E assim, os representantes de cada continente vão duelar pra ver quem vai ser o rei do mundo. E assim começa a guerra no FIFA. As partidas vão ser um contra um, no melhor estilo freestyle. A seta vai dizer a direção que o jogador vai atacar. E a roleta vai mostrar quem vai ser o primeiro jogador a realizar um ataque pra tentar conquistar um continente. Vai começar com... Não podia ser diferente. O cara que tem mais bolas de ouro, Messi. E vamos ver onde o Messi vai, né? Olha só, o Messi vai pra aquela direção. Aí temos um pequeno problema, né? Se o Messi for pra essa direção e dar a volta ao mundo, ele vai chegar nele mesmo. Então a gente vai girar de novo. Bora, bora, bora. Pra onde que vai o Senhor Messi? Ele vai realizar um ataque pra cima. Bom, senhoras e senhores, o Messi resolveu não ir muito longe. E o primeiro ataque dele é na América Central contra o Navas. E assim começa o primeiro duelo, o Messi contra o Navas. O Messi que foi atacar o Navas. Então o Navas tá se defendendo. Vamos ver como é que vai ser. Será que o Messi vai conquistar um novo continente? Ou o Messi vai perder e, consequentemente, Navas vai ficar com a América do Sul? Olha o Messi... Por que que não chutou o Messi? Bom, o Messi vai de novo. Messi já meteu o drible na trave. Messi atacando o full. Messi atacando forte. Tabelando com o goleiro. Martínez, o Navas. O Navas não é muito bom. Nossa, Messi. O que que foi isso? Olha o Henderson. Ai. Navas perdeu. Lá vai Messi. Agora é o Messi. Ancara Messi. Vai. Ele se manda. Por que que não foi reto pro gol o Messi? Que isso? O Messi tá brincando. Olha o Martínez. Já pensou se perde a bola aí. Ai, ai, ai. Lá vai o Navas. Que isso? Vai, Messi. Se manda, Messi. Se manda, Messi. Pra fazer... Na trave. Meu Deus do céu. Lá vai, Messi, de novo. Agora bateu. O Henderson salvou. Que isso? Tá insano isso aqui, velho. Falta um minuto pra acabar. O Navas não consegue progredir, hein? Impressionante. O Navas, ele tá preso. Ele simplesmente tá preso. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. O Martínez é maluco. Levou ali na sorte. Vai o Messi. Vai. Vai. Em direção ao gol. Será que faz? Será que faz? Messi. Henderson pegou. Que isso? O Navas vai aguentando muito bem os ataques de Messi. Agora. Agora. Abriu o espaço. Henderson. Messi. Um direito a mortal de Messi. Messi ataca firme. Ataca forte. O Navas ficou encurralado. O Messi faz um gol e vai conquistando a América Central. Acabou. Senhoras e senhores. Além do homem ter sete bolas de ouro, ele simplesmente tem agora mais um continente. Ele tem a América Central. É, podemos dizer que o ataque do Messi foi bem sucedido. E assim, o Navas vai embora e o Messi conquista a América Central. Assim, Navas deixa o duelo dos reis e a gente continua. E vamos ver quem vai atacar agora. Será que o Messi já vai fazer uma investida? Será que ele não vai descansar um pouco? Não. Ou vai? Não. Quem vai atacar agora é o jogador da Oceania. Goodwin. E vamos ver pra onde ele vai, né? Já tá indo aí a setinha. Ih, rapaz. Vai ter que dar uma volta ao mundo aqui. Bom, seria isso aqui mais ou menos, né? E aí ele viria pra cá, talvez. Hum, vamos girar de novo. Pra não ter dúvidas, a gente gira de novo. Não tem problema. Rapaz do céu. Ele vai ser ousado, tá? Ele vai ser ousado. Ele simplesmente vai fazer isso. Dar a volta aqui e encontrar o Messi. Talvez seja uma estratégia. Porque o Messi está cansado. Acabou de conquistar a América Central. Mas antes, já deixa o like. É muito importante. E se inscreva no canal pra gente chegar a 3 milhões. E também pra vocês terem mais vídeos como esse. E Goodwin. Começa o ataque. Lá vai ele pra cima do Messi. Ele quer conquistar não só a América do Sul. Ele quer a América Central também. Ele vai pro chute. Ele enrola. O Messi tá tentando. Mas ele é alto, né, mano? Ele tem vantagem física pra cima do Messi. Mas o Messi tem a genialidade. Vamos ver o que vai rolar nesse duelo aqui interessante. E uma coisa que eu não falei pra vocês, mas eu me lembrei agora, é que eu não estou controlando nenhum dos dois, tá? É simplesmente a CPU. Na verdade, são os jogadores que estão duelando em busca de ser o rei do mundo. Olha o Messi. Tem um espaço gigantesco. Ah, levou lá pro canto. Vai chutar. Ô, louco! Lionel Messi, o que foi isso? Lá vai o Messinho. Deu uma gingadinha. Botou na frente. Lá vai o Messinho. Ganhou na velocidade fácil. Bateu uma bicuda. Que defesa. Mano, o Goodwin não consegue. Ele não tá conseguindo jogar. O Goodwin vai se aventurando. Vai pedindo ali a presença do goleiro pra ajudar ele, ó. Vai tabelando. Vai chamando o Messi. Tentou driblar o Messi e se deu mal. O Messi tabelou com a parede e voltou lá do Martínez, né? Martínez é provocador. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Meu Deus! O Martínez acabou de fazer uma besteira gigante. Ele está simplesmente eliminando o Messi de ser o rei do mundo. Meu pai amado. Ninguém esperava por essa, mano. Ninguém esperava. Agora o Messi vai ter que ir tudo pra cima. Eu sei que o Messi tá cansado. Ele acabou de conquistar um continente novo. Mas agora ele vai perder tudo. O Goodwin vai mostrando suas caras. Nesse campeonato mundial diferente. A guerra do FIFA. Ó o Martínez errando de novo. O Messi teve que ir. Foi driblado. Lá vai o australiano. Goodwin. Nossa, o Martínez pegou. Messi se manda. O Messi ainda tem chance de empatar isso aqui. Falta 20 segundos. Nossa, o Messi tá cansado. O Messi realmente tá cansado. Meu Deus do céu. O Messi roubou a bola. Lá vai, Messi. Não é possível. Não é possível. O Messi acaba de ser eliminado. Ele teve a chance ali no último segundo. Como vocês podem ver agora. Era fácil, era só chutar rasteiro. Mas o Messi quis fazer a cavadinha. Ele empatar o jogo. Adeus, Messi. É, alguém imaginou que isso ia acontecer? Simplesmente Messi dando adeus dos seus continentes. E o senhor Goodwin conquistando a América do Sul. E também a América Central. O homem tá corrompo. Tá na frente aqui na disputa pelo reinado do mundo. Assim o torneio continua. E vamos ver quem que vai agora realizar um ataque. Olha só. Cristiano Ronaldo vendo a situação do Messi. Se bolsou um leve sorriso e falou. Tá na hora de eu atacar. E agora, aonde que vai Cristiano Ronaldo? Ô louco. Então é o seguinte. Cristiano Ronaldo parte pra essa direção. Mas aqui, como vocês estão vendo, vai pegar a Rússia. Então ele vai continuar. A Europa já é dele. Ele continua nessa direção. Atravessa aqui. E olha só quem ele pega. Sim, senhoras e senhores. América do Norte. Cristiano Ronaldo resolveu atacar o Davis. E assim começa o duelo. Cristiano Ronaldo foi pro ataque. E o Davis tá se defendendo. E olha só. Se a R7 já pode... Rapaz, meteu uma letra ali na cauda, hein? Pensei que ele ia realizar um ataque. Tem espaço pra correr e chutar. Soltar o pé. Acabou tropeçando na bola. E o Borjan ali segurou. Não podia fazer isso, hein? Não podia. Ele segurou a bola, mas não podia. Enfim, eu acho que não podia. Olha o goleirão. Tocou pro Davis. Davis dá uma embaixadinha. Davis corta o Cristiano. Vai soltar o pé. Que isso? Humilhou. Nossa, que defesa. Mano, o Davis humilhou o CR7. Que tabela, que tabela. O Davis tem a chance de ouro. Rui Patricio, mas salvou muito agora, hein? O CR7 começa de novo com a bola. Cristiano Ronaldo tá tendo dificuldade. Acho que causa da velocidade do Davis. O CR7 não está conseguindo tancar o Davis. Olha, olha a bola perigosa. Davis recupera. Soltou o foguete. Rui Patricio. O Rui Patricio vai salvando o que dá. Agora, o CR7 achou uma brecha no bom passe do Rui Patricio. Ele pode finalizar. Cristiano tentou inventar moda. E perdeu agora. Toma contra-ataque. Quero ver pegar o Davis na velocidade. Quero ver pegar o Davis na velocidade. Na trave. Meu Deus do céu. Tá pegando fogo isso aqui, mano. Tremenda vacilada do goleiro. Nem eu esperava. Nem eu esperava. Olha o que o goleirão fez. Alfonso Davis vai eliminando o Cristiano Ronaldo. 3, 2, 1. Vai acabar. Cristiano Ronaldo tentou fazer uma ofensiva pra cima da América do Norte. Mas não conseguiu tancar o Davis. O Davis, além de se defender, conquista a Europa. É, e quem diria, né? Que Messi e Cristiano Ronaldo iriam embora mais cedo. Adeus, Cristiano Ronaldo. E assim, Davis passa a ocupar a Europa também. Olha, por enquanto, o Son e Salah estão quietinhos, hein? E assim, a roleta segue girando. Já não tem mais Messi. Já não tem Navas. Não tem Cristiano Ronaldo. E olha só. Olha só. Son resolveu acordar. Vamos ver pra onde Son vai atacar. Ele simplesmente vai tentar pegar o Cianinha. A parada da Ásia é o seguinte. Ela é gigante, mas aqui em cima é a Rússia. E a Rússia faz parte da Europa. Então, não vai atacar o Cianinha. Ele vai atacar aqui pra cima. E ele vai tentar pegar a Europa. Essa é a verdade. E assim, começa o duelo de Son e Davis. Son tentando conquistar a Europa. Davis se defendendo. Assim como ele fez contra o Cristiano Ronaldo. Mas ele se defendeu tão bem que ele pegou a Europa pra ele. E se ele se defender bem de novo, ele vai pegar a Ásia pra ele. E assim, Davis vai conquistando continentes. Vamos ver o que vai rolar agora. E que bolão do goleirão pro Son. Tem a chance ele bate bem com as duas pernas. Nossa, mas por que fez isso o rebote? O Bohan pegou. E o Davis se manda. Se manda, Davis. Se manda, Davis. Não. Nossa, quase deu certo. Aí o goleiro vai. Meu Deus do céu. Por que os goleiros fazem isso? Porque os caras jogam simplesmente no lixo a partida. Simplesmente isso. O Son sai na frente. Esperto o que é. Roubou a bola e fuzilou. Mas tem bastante tempo ainda, tá? Tem bastante tempo ainda para o Davis. Opa, quase roubou. Rolou a tabela. Conseguiu quebrar a defesa do Davis. Lá vai Son. Pra matar o jogo. Ih, rapaz. O Davis apelou, hein? Teve fazer a falta. Quase um golaço do Son. Segundos finais. O Davis se manda. Tem a chance. Ajeita pra perna boa. Lá vai Davis. Davis isolou. Meu Deus do céu. Ele conseguiu mandar pra fora da parada. Não vai rolar. O Davis acaba de ser eliminado e perdeu seus continentes. O que é pior. E olha que o Davis estava bem com dois, né? Adeus, Davis. E assim o Son cresce na competição em busca aqui do reino mundial, né? Em busca da coroa aqui pra ser o rei mundial. Olha só. Ele tem três continentes. O Goodwin tem três continentes. E o Salah tem um só. Mano, pro Salah vai ser complicado o negócio aqui. E bom, vamos ver quem vai realizar um ataque agora. Será que vai ser Son de novo? O homem está impossível. Olha só o Son estarisco. Lembrando que o Son tem três continentes agora. Ele pode conquistar mais. Será que ele vai pegar mais? E vamos ver. Olha a direção da seta. Ele pode partir da América do Norte, da Europa ou então da Ásia. Son resolveu fazer o seguinte. Partir da Europa. Porque ele acabou de conquistar do Davis. Então ele está lá ainda, tá? Ele está lá arrumando as suas paradas lá. E aí ele pega e faz isso aqui, ó. Ele dá a volta aqui e sairia aqui pra cima do australiano Goodwin. Que estava quietinho, feliz com seus três continentes. Simplesmente duelo de gigantes. Goodwin que estava muito confortável com seus continentes. Foi pra cima. Na verdade foi de se defender, né? O som que está indo pra cima. O som que está indo pra cima na trave. O som começou com tudo. Rapaz do céu. O som simplesmente vai pegando todos os continentes que ele vê na frente. Olha o Goodwin. Mas o Goodwin quer se defender. Acabou fazendo isso aí, hein? Sonzinho. Vai pressionar o goleiro. Goleiro corajoso. Saiu muito. Que bolão. Lohi salvou. Que isso? O som teve que se dobrar ali. Esse jogo parece estar mais emocionante que todos até o momento. Ai, ai, ai. Toma! Toma! Lá ver o Goodwin e sai na frente. Que isso, mano? Será que esse cara vai ser o rei do mundo, mano? E agora já fica mais na defensiva o Goodwin, né? Que estava lá em cima sufocando o som. Agora já fica mais daqui atrás de boa. Tentando achar um passinho, ó. O som não vai em cima. Fica meio que esperto ali só de longe olhando. Mas o som tem que patar. Opa! Esse aqui tinha quebrado a defesa do som agora. Olha que bola, hein? Lá vai, Goodwin. Lá vai, Goodwin. Uma chance de ouro. O Goodwin pode aumentar. Lorris. Lorris pegou. O Goodwin foi pra cima do Lorris. De novo na trave. Que isso? Agora o som pode correr em direção ao gol. Lá vai o Sonaldinho. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele voltou, mano. O som não quer fazer gol, né? O Lorris vai perder. Ganhou. Que isso? Lá vai, Lorris. Olha o Lorris. Meteu o louco. Tentou por cima o Lorris. O que aconteceu com o Lorris? Se meteu aqui no jogo. Tem um negócio de defender, Lorris. Agora vai o Goodwin. Voltou lá atrás. Agora o tempo é amigo dele, né? Ele tá com o tempo a favor. Então ele tem que segurar o jogo. Vibrou o Son. Deixou o Son no jogo. Os goleiros vão... Os goleiros vão brilhando. O que é isso? Tá sem goleiro. O Son pode bater. Pode bater. Demorou. Demorou. Não é possível. Meu Deus do céu. Esses caras são malucos. Chocado. Chocado. Mano, chocado. O Son teve uma chance de ouro. E aí tomou agora pra ficar esperto. Acho que o primeiro jogo tem dois gols de diferença. Hora de dizer adeus. O improvável Goodwin tem praticamente o mundo inteiro. Que que é isso? E o Son, hein? Que tinha três continentes. Bateu na massa forte do Goodwin. Se deu mal. Perdeu, perdeu, perdeu. E assim, o Goodwin conquista a América do Norte, conquista a Europa e conquista a Ásia. O rei da África tá quietinho. Eu acho que ele nem queria participar dessa guerra toda que tá acontecendo agora no mundo. Mas não tem muito o que ele fazer. O Goodwin está cercando ele. Vamos ver o que vai rolar agora. Quem vai ser o rei do mundo? Resolvi girar a roleta só pra saber quem vai ter a iniciativa de atacar. Se vai ser o australiano, vai ser ele mesmo. É, ele tá com fome de ser o dono do mundo. O australiano vai pra cima do Salah. E o Salah vai lá se defender. Mas antes de duelo pra descobrir quem vai ser o rei do mundo, não se esquece também de me seguir no Instagram pra gente chegar a 200k lá. Lucas 10 Cordeiro tem o link na descrição do vídeo. E aqui vamos nós. O australiano Goodwin contra Salah. Quem vai ser o rei do mundo? Salah só viu a guerra acontecer e agora ele teve que se defender. Mas se ele se defender bem, ele simplesmente vai conseguir conquistar o mundo. E ele vai pra cima. Lá vai Salah. Pode bater, Salah volta. Ai meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Goodwin quase roubou a bola. Meu pai, ele é esperto, hein? O Goodwin pra roubar a bola é esperto. Mas o Salah deu o jeito. Girou. Vai chutar. Tenta por cima. Não, Salazinha. Hum, Goodwin, Goodwin, Goodwin. Tem um espaço. Ih, ih. Ele foi pra cima. Ele quer ser o rei. O rei improvável, senhoras e senhores. Estamos perto de conhecer o rei improvável. Goodwin na frente. O que o Salah vai fazer? Será que vai perder o seu continente também? Olha, olha, olha o bobeira. Meu Deus do céu. Parece que o Goodwin tem uma sorte. Que isso? Vamos investigar esse goleiro aí, hein? Salah deve ter prometido alguma coisa muito especial pra ele. Não é possível, mano. Não é possível. Que doideira essa final. Ele tá usando até o goleiro, mano. O goleiro tá jogando de linha praticamente. Salah foi pra guerra. Vai ficar com a bola? Não vai ficar com o Goodwin. Meu Deus do céu. Salah. Contra tudo e contra todos. Lá vai Salah. Salah bateu. Salah de novo. Salah. O rei do Egito vai virar o rei do mundo. Que doideira. A guerra do FIFA está prestes de acabar, senhoras e senhores. Que doideira. Vai acabar. Estou chocado. Goodwin tentou. Não conseguiu. Salah é o rei do mundo. Que isso? Simplesmente Salah esperou a hora certa pra mostrar os seus poderes. E assim ele simplesmente derrota Goodwin. E ele conquista o mundo. Senhoras e senhores. Que jornada, hein? O Salah quietinho, cara. Vendo toda a guerra acontecer. O Goodwin foi indo. Foi conquistando. Foi se defendendo bem. Tentou um ataque final e se deu muito mal. O rei do Egito vira o rei do mundo. E assim a gente acaba aqui a guerra do FIFA. Espero que vocês tenham gostado dessa edição um contra um. E vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.